Oi galera, tudo bem? Pedi pra minha mãe montar um deck aqui pra mim E ela escolheu essas cartas aqui 4.0 De fuder né meu nobre Mas bora Mas galera, eu tô tão feliz No meu partido que eu joguei assim de modo diversão É o do nada moleque Ganhei né Aí tipo, caiu a É, baú mágico mano No final lá mano, fiquei muito feliz Tronco meu nobre Meu Deus meu nobre Uma bombadeira na hora certa hein Cê tá doido minha tropa Tá Tocou isso aqui Nossa lobo Mal Agora eu vou apoiar hein Vou fazer isso aqui já Ele não vai ter tronco naquele O animal retarda Ô peda Por que que uns caras desses existem mano? Não, na moral Quem que usa isso cara? Não, na moral Quem faz Quem usa essa porra é muito viado Pra que ficar usando isso? É Nossa, de novo Que viado Não, o cara já tá cocô Como eu sou noob Eita caca Eita caca Ó Tô com isso agora Mas acho que eu vou esperar Dar o Esperar dar o Negócio duplo Ele xer duplo Porque aí vai dar certinho Não vou cacar nada não Tá Mas depois Eu vou tentar Tipo que fazer um Um deck com base nesse Entendeu? Aí eu vou criar o deck Sim Vai ser muito bom Mas vamos embora Spark Meu caro Nossa Mas você é muito viado Nossa Mano Não Cara Gente Fantana Fé 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 Tá bom Beleza Até que achei o deck maneiro Entre aspas Mas eu nem tive a oportunidade de usar o golo Então vai tirar ele Tirar isso aqui também que eu não gostei Isso aí tá até que legal O que sobrou aqui Tá maneiro até Mas como eu sou da Arena 5 Sim, acho que eu ainda vou querer usar ele Uma parte da Arena 5 Já vou colocar meu Win Condition Acho que agora Só vou colocar mais carta leve mesmo Pra ficar mais equilibrado Acho que Vez aquele Dragão Elétrico Eu acho que dá pra Botar o Mega Servo E agora eu tenho que precisar de um Feitíssimo Acho que vou tirar Dragão Elétrico aqui Vou, galerinha, botar Acho que Bola de Fogo E eu tenho que colocar alguma construção também Barata Acho que vou colocar Canhão no lugar do Bombardeiro Que não tá muito bom Então Vamos colocar Canhão Lás, bora aqui pra partida novamente Pra ver se o deck tá consertado Aí, tipo, essas partidas que eu tô jogando agora Que eu vou postar, né É o deck que eu vou arrumar, né Isso vai ser tipo uma série Arrumando decks Tipo isso Entendeu? É Entende? Então Vai ser tipo isso Por exemplo Esse viado do caralho já tacou isso Então é o deck que você bota de fogo pra ajudar meu príncipe E ele já bateu na turma Filha da puta Desgraçado Tacou essa merda de De coisa de viado Mentira Não é coisa de viado É um trem foda Porra, mano Olha o meu level Dando na carta comparada a dele Ó, vai se ferrar, moleque Não Inaceitável, meu caro Inaceitável Pegou? Não, pegou Nossa Mano Nossa, olha o nível das cartas Nossa, velho Dá não Vem que eu bati mais que ele, né Só vou tacar o meu fogo aqui Porque tipo Não é Vamos pra tacar nada não Até ele tacar Eu acho que eu vou tirar o príncipe também, galera Porque ele não tá sendo tão bom É Let's boy Tá bom Isso não foi bom de jeito nenhum Que ele fez É Deixa eu só colocar aqui Pelo meu tocar Nossa Nossa Perdemos a turma Quase isso, né Nossa Mano Acabou com a minha estratégia Tá Ainda vai dar um hitzinho Dois Um só Porra Triste, né, moleque Nossa Tá bom Não deu tão certinho Que eu queria fazer Não Mas até que pra vantagem De De nível dele Ele tá até que muito bom Eu tô até que muito bem Tipo Eu consegui ainda Desturar o teu primeiro que ele Tá tipo Muito boa O problema É isso aqui, né O principal já vai dar um daninho maneiro, hein É, deu Melhor que esperado, né Troca Beleza Deu muito bom Achei que ia dar bem pior, na verdade Só se esses cães Aqui Atom Esse lado é aqui Tá Deservar o problema Tá bom Já eliminei metade do meu problema Olha galera Nossa Que defesa Achei que ia ser Tipo Bem pior Ah Foi bem pior mesmo Não foi tão legal, não Nossa Bodei, não Véi Tá Agora vacilou muito Só na cagada Só na cagada Não Só na cagada O cara vai dar puta Chama atenção desse aqui Bota isso aqui Tá galera Tá dando muito certo Mais do que esperado Como eu falei antes Tá Acho que o cara É Ele ganhou Beleza Acho que o príncipe Não foi uma ideia muito boa No deck Então Acho que eu vou trocar mesmo ele Ele não tá sendo muito útil No deck Então Acho que dá pra trocar ele Por uma Vamos ver aqui Tipo príncipe Dá pra trocar Assim Tem que ser uma carta Tipo Entre aspas Não é pra saber mano Acho que dá pra colocar um ariete Não Vai príncipe das Trevas Foi mal Acho que é bem melhor Viu Vamos aqui de novo Em modo versão mesmo Só pra gente testar Beleza Agora eu fui com alguém da arena 5 Bora Que legal Não é muito inquieto Vou tacar isso aqui mesmo Só pra ver É Ele Calterou Eu toco Ele vai querer matar ali Esse aqui E eu toco Esse aqui Ó galera Nem precisou Tá Ele errou Ah Deu um daninho bom Deu um daninho ótimo Na verdade Deu um daninho muito bom Assim Tá bom até Não vou reclamar Desse ideia Que ele tá OP Entre aspas É Eu não vou tacar nada não Esperou ele Eu vou esperar ele tacar flecha de novo Na moral Eu vou esperar ele tacar flecha de novo Tacar tipo Ah não Não dá certo não Esse aqui eu não vou nem mexer não Porque inútil a parte dele Certinho Tá Ele gastou Então eu faço aqui Tá Deser a varpada Tá Como eu sei que ele ainda não se colar Se colar Se colar Eu vou tacar Nossa Caralho Mano Leveu uma torre do cara Mano Eu não acho que esse deck É roubado Nossa Melhoramos o deck 100% Que isso Esse que tá doido Nossa Ótimo O negócio Sim galera Eu dei uma pausa aqui Só porque tipo Eu achei que ia ficar Muito grande o vídeo Na verdade É Agora só mostrar o finalzinho Ó Ele tinha isso Olha galera Que nem precisou de nada Ui Fudeu O negócio É treinado Já Bodei com tudo Já o deck Beleza Foi muito de bota Achei que ia ser Bem pior Mas beleza Galera Eu venci a partida E o deck Foi esse Beleza Deixa eu tá mostrando O deck Pra vocês Eu acho que Eu dou uma nota Assim 7 de 10 7 de 10 Pra esse deck Que eu fiz Agora vai ser a nova série Aqui no canal Fazendo decks Eu creio assim Que tipo Esse deck aqui Ele tem tipo Uma chance muito boa De vitória Eu acho ele muito bom Na verdade Assim Pra arena 5 Se fosse usar Ele tipo Pra outra Usaria Eu não usaria Nem ferrando Mas Foi isso O vídeo Galera Vai deixar Deixa o seu like Aí né Porque assim Deu meio que um trabalho Pra fazer né Porque minha mãe Eu tive que Eu tive que Deu meio que um trabalho Vamos fazer isso né Então Belezinha Viu galera Bom dia Pra vocês E tchau 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 Tchau